No teatro do Bourbon Country, o Banrisul trouxe a tecnologia da informação. O banco e os seus parceiros apresentam inovações. Até quinta-feira estarão reunidos 32 palestrantes e mais de mil participantes do 8º Fórum Internacional de TI, promovido pelo Banrisul. São estudantes, técnicos, professores, fornecedores, empresários e autoridades do setor no Brasil, Estados Unidos, Rússia e Índia. O sistema bancário é o sistema que talvez mais consome tecnologia da informação, tanto no nível de segurança do cliente, segurança dos bancos de dados das instituições e o Banrisul é um banco precursor nessa inovação tecnológica. Para competir no mercado, o Banrisul investe forte em TI na busca de mais segurança nas operações bancárias, velocidade e simplificação de processos aos clientes. Nós, esse ano, vamos gastar entre R$ 250 a R$ 300 milhões em investimento em tecnologia. O governador José Ivo Sartori abriu o evento. Falou com palestrantes, como o ex-ministro da Defesa da Índia, Malipude Raju. É o papel do banco que toma uma iniciativa e que tem uma atitude que vai ser exemplo, não apenas para o Rio Grande, mas para o país. E ajuda a disputar mercado, ajuda a ser eficiente e ajuda a ter conhecimento da realidade para poder ser protagonista de novas ações e de novas tarefas. Em uma época como esta, é preciso muita informação. E esse oitavo Fórum Internacional da Tecnologia da Informação é uma oportunidade de ter mais eficiência e obter melhores resultados com menos despesas.